Boca Aberta. Presidente, o pró-as-orienta sim, aproveitando e esticando o chiclete rapidamente. Quero agradecer a minha família que está em Brasólia, hoje aqui visitando as dependências da casa do povo. A minha esposa, Mara Boca Aberta, está ali. O deputado estadual Boca Aberta, eu juro, não está, mas está lá em Curitiba trabalhando pelo povo. O neto está aqui, é neto amigo da gente. A minha netinha, a boquiazinha, está aqui também. O meu filho, o Boca Aberta, é o boquia também agora. É muito boca por metro quadrado, não é, senhora presidente? Quero agradecer o carinho do povo abençoado, londrinês, que coloca, senhora presidente, a família Boca Aberta em primeiro lugar no coração do eleitor e da eleitora daquela cidade mais que abençoada, a segunda maior cidade do Paraná, onde nós fazemos um trabalho lindo, maravilhoso, em família, para ajudar a família londrinês e da região.